Eu posso começar a atuar como consultora de alimentos com uma sócia? Essa é a Maravalli, responde essa dúvida da Ana. E sim, você pode começar a atuar como consultor com sócios, tá? Não tem problema nenhum. O que você tem que se atentar em relação a isso é a formalização do seu negócio de consultoria junto com essa ou essas pessoas, tá? Porque quando a gente atua sozinho, a gente tem duas opções de atuação, tá? Abrir uma empresa no meu nome e atuar sozinho com o meu CNPJ ou atuar pelo meu CPF como profissional liberal autônomo fazendo um cadastro na prefeitura, tá? Quando eu quero atuar com alguém, essa modalidade do CPF não funciona porque CPF é o seu cadastro de pessoa física, ele é só seu. Quando a gente tem o CNPJ, nesse cadastro nacional de pessoa jurídica pode ter mais de uma pessoa ou mais de duas, três pessoas, enfim, os sócios, tá? E aí a gente tem um único cadastro que corresponde a essas pessoas, a esse negócio, a essa empresa, tá? Então se você quer começar com uma sócia, é importante que você consulte um contador, se informe sobre isso, tire suas dúvidas relacionadas às modalidades de empresa que existem, qual é mais interessante e mais viável pra você, pra você então abrir o seu negócio de consultoria com a sua sócia, tendo um CNPJ que corresponde às duas, tá bom? E aí nos seus contratos vai constar a sua empresa que é representada por você e pela sua sócia e isso vai estar formalizado certinho, tá? Mas a pessoa ideal pra tirar suas dúvidas sobre isso é um contador, não sou eu, tá? É o contador que vai te trazer todas as orientações e te ajudar com essa parte mais burocrática da consultoria que é a formalização aí do seu negócio, tá bom? Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida deixa aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo A Era Vale Responde. Até lá!